Senhoras e senhores queiram tomar seus lugares, ladies and gentlemen, please take your seats. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da república. Senhoras e senhores, senhoras, em especial os líderes e chefes de Estado da Rússia, da Índia, da China e África do Sul, um brinde pela nossa amizade, prosperidade, e o futuro dessas cinco grandes nações. Obrigada. 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 Obrigada.